Olá, meu nome é Cléo Zangarelli, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cléo Zangarelli Biscuit. Dando continuidade à nossa turminha do Chaves, hoje nós iremos fazer o Senhor Madruga. Lembrando pra vocês o que nós já fizemos até agora. O primeiro vídeo foi o do Chaves, o segundo foi o da Chiquinha, o terceiro foi do Kiko, o quarto foi o Inhonho e o quinto foi a Dona Florinda. Eu fiquei de mostrar pra vocês a pintura dos olhos, ó, ficou assim. Lembrando que a pintura dos olhos eu fiz com pinta bolinha, essa parte branca número 5, parte preta número 4, brilho dos olhos e da bochecha com o número 1. E o cabelinho dela ficou assim depois de sequinha. Hoje nós iremos fazer, como prometido, o Senhor Madruga. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui na minha bancada. Vou deixar eles aqui pra vocês ficarem vendo aí ele. Quais as cores que eu vou utilizar pro Senhor Madruga? Porque a lista de materiais, pra você que tá assistindo o vídeo pela primeira vez, a lista de materiais eu passo tudo no vídeo do Chaves. Então, se você tá vendo pela primeira vez, eu te convido a assistir o vídeo do Chaves, que lá você vai ter acesso à lista de materiais que nós estamos utilizando pra fazer toda essa turminha, tá ok? Quais as cores que nós vamos utilizar pra fazer o Senhor Madruga? Vamos usar o preto, o azul, tô usando o azul celeste, e a cor pele. A única coisa que nós vamos aqui acrescentar na nossa lista de materiais, vai ser um pedacinho, ó, de papel, que aí você pode... eu só não fiz aqui porque eu não tenho, mas aí se você tiver, você pega um pedaço de papel, de papel de jornal, pra ficar mais realista, que esse aqui vai ser o jornalzinho dele. Então, se você tiver jornal, você usa o jornal, tá ok? Vamos dar início, então? Como sempre, nós vamos começar pelos pezinhos do seu Madruga, pra ir dando uma secada e depois nós vamos pra cabeça, tá ok? Pra fazer os sapatinhos dele, nós vamos usar essa parte do molde do Minipet. Lembrando que esse molde, ele tem dois sapatinhos, um que tem a marcação e o outro liso. Nós vamos retirar dois sapatinhos desse aqui liso, tá ok? Pra isso, eu vou utilizar duas bolinhas de massa preta. Cada bolinha dessa tem três gramas. Vou sovar essas três gramas, ó, faço uma bolinha, um leve rolinho, só pra me auxiliar aqui no encaixe, e vou encaixar aqui no meu molde, naquele sapatinho onde não tem marcação. Vou ajeitando, vou deixar rente ao molde. Retiro, ele sai assim. Ó, reparem que ele sai uma ponta mais fina e a outra mais gordinha. Vou reservar. Vou pegar mais três gramas, vou sovar, faço uma bolinha, um leve rolinho, e encaixo aqui no meu molde. Vou ajeitando. Fica rente à forma. Retiro, saiu assim. Ó, vou pegar a minha estequinha de faca, e aqui na parte de baixo, ó, nós vamos marcar toda em volta, onde nós vamos separar a sola do sapatinho. Ó, eu só vou fazendo uma marcação aqui em toda a volta do sapatinho. Já mostro pra vocês. Ó, eu fiz uma marcação em toda a volta do sapatinho, que é pra dividir a sola da parte de cima. Fiz em um, vou fazer no outro. A mesma coisa. Na parte de baixo, faço a marcação em toda a volta. Ó, vou marcando. Marquei. Como eu falei antes, esse sapatinho aqui, ó, ele tem uma parte mais fina. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Pronto. Ele tem uma parte mais fina e uma parte mais gordinha. Esta parte mais fina aqui, será o nosso, será o calcanhar dele. A parte da mais gordinha será a frente dos pés. Vou pegar a nossa cola. Nesta parte mais fina aqui, eu vou passar cola na lateral. Ó, passei na lateral na parte mais fina. Pego o outro sapatinho, e vou unir essas duas partes mais finas, ó. Deixando aquela parte gordinha do pé, um pouquinho espaçado. Ele vai ficar assim. Vou reservar, lembrando o que? Aconselho vocês aí fazerem de um dia pro outro, deixando dando uma secada, tá ok? Deixa eu pegar aqui já o meu isopor, pra nós fazermos a cabecinha. Fizemos o sapatinho, vamos pra cabeça. Pra cabeça, nós vamos utilizar esta parte do molde, vamos tirar na nossa cabecinha como nós já estamos acostumados a fazer. Pra isso, vamos pegar 10 gramas de massa pele, vou sovar estas 10 gramas, faço uma bolinha. Dessa bolinha, eu faço uma leve coxinha, só pra me auxiliar no encaixe. E vou encaixar aqui no meu molde. Só que eu não aperto, eu vi que encaixou, ó. Eu vou ajeitando na forma, acompanhando o formatinho dele. Ó, vou ajeitando e vou deixando essa cabecinha aqui ovalada. Ó, vou ajeitando. Reparem que a cabecinha, ela sai bem da forma, ela não vai ficar rente, tá ok? Retiro. Ela vai sair com as marcações laterais. Vamos pegar o pincel da Condor 104 e vou alisar essa lateral aqui. Se você não tiver o pincel, você pode usar uma estaca de agulha sem problema nenhum. Ó, ele saiu toda a marcação lateral. Ele sai com um pouquinho de pescoço, que nós estamos acostumados a fazer. Movimento de pinça, dedão e dedo indicador. Aqui na parte do pescoço, ó, eu vou afinar e alongar este pescoço. Ó, alonguei. Essa bochecha aqui dele, ó, ele já sai com a leve marcação. O seu madruga, ele não tem bochecha, ele é bem magro. Então, eu não vou mexer nessa bochecha. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar movimento de pinça com meu dedão e meu dedo indicador aqui na lateral e só vou apertar aqui, ó, só pra ela dar... Apertei do lado e apertei na frente, ó. Só pra ela dar uma comprida, ficar um pouquinho mais comprida, esse rostinho. Como ele tem o rostinho mais magro, eu não quero esse rostinho gordinho. A bochecha, eu não vou mexer, tá? Que nos outros vídeos nós estamos acostumados a modificar essa bochecha. Pro seu madruga, eu não mexo, eu deixo do jeito que tá. A única coisa que eu fiz, ó, eu dei uma leve apertadinha do lado e uma leve apertadinha aqui na frente. Só pra alongar um pouquinho essa cabeça. Ó, ela ficou um pouquinho mais fininha. Mas tomem cuidado na hora de apertar, tá? Não façam com pressão, não colocam muita pressão. É levemente mesmo, é mais um carinho. Alonguei o meu pescocinho, eu vou pegar a minha tesoura de ponta fina, ó, e vou cortar esse pescoço, lembrando de não tirar rente. Eu deixo um pouquinho de pescoço aqui, ó. Ficou um pouquinho de pescoço. Vou pegar um palito de dente e vou encaixar aqui. Vou reservar, por enquanto, a minha cabecinha. Essa massa aqui que nós tiramos do pescoço, daqui nós vamos tirar o nariz e as orelhas dele. Como também já estamos acostumados a fazer. Vou fazer uma bolinha pequena, que será o nariz. Ó. Uma bolinha pequenininha, que será o nariz. E duas bolinhas um pouco maiores, que serão as orelhas dele. Lembrando de tomar cuidado, que essas duas bolinhas um pouco maiores, eu tenho que deixar do mesmo tamanho. Pra ficarem iguais. Ó. Tomando cuidado de deixar do mesmo tamanho. Ou seja, fiz uma pequenininha, que é o nariz, e duas maiores, que serão as orelhas. Vou pegar a nossa cola. Pego o nosso rostinho. Vou dar um pingo aqui, ó. No meio do rostinho. E um pinguinho nas laterais, acompanhando a região dos olhos. Pego a bolinha pequena. Colo o nariz. Ó. Colei o nariz. Pego a bolinha maior. Na lateral, acompanhando a região dos olhos. Colo uma orelha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tendo agora como referência essa orelha que nós já colamos. Venho na região dos olhos, na mesma altura da outra orelha. E colo do outro lado. Ficou assim. Vou pegar o nosso pincel 104. Se você não tiver, pode ser com aquele boleador pequenininho, que dá da mesma forma. Aqui na junção da orelha com a cabeça, eu faço um furinho. Formou o ouvido. Faço a mesma coisa do outro lado, ó. Eu viro a minha cabecinha. Na junção da orelha com a cabeça, eu faço um furo. Formou o ouvido dele. Vou ajeitar aqui pra ver se estão na mesma direção. Então, a cabecinha dele está pronta. Vamos agora colocar primeiro o bigode, pra depois nós marcarmos a boquinha. Pro bigode, nós vamos precisar de um pedacinho de massa preta. Deixa eu pegar aqui um pedacinho. É uma bolinha pequena mesmo. É um pouquinho menos de meia grama. Eu acredito que seja por volta de 0,4 gramas. Porque eu não quero esse bigodinho muito comprido. Ó, peguei um pedacinho de massa. Faço uma, sovo, né? Faço uma bolinha. Dessa minha bolinha, eu vou fazer um quibe. Como é que eu faço esse quibe pra você que nunca fez? Faço ponta de um lado. Viro a minha peça. Ó, se reparem que eu tô fazendo a minha própria bancada com meu dedo no indicador. Vem aqui na pontinha, ó. Deixa o meu dedo um pouquinho inclinado. E faço uma pontinha do outro lado. Ó, fiz desse lado. Então, eu tenho que tomar cuidado de deixar as duas pontas do mesmo tamanho. Reparem que essa ponta aqui tá menor do que essa. Então, eu vou alongar mais um pouquinho. Ó. As duas pontas ficaram do mesmo tamanho. Reparem que ficou uma ponta fina aqui, outra ponta fina aqui. E aqui no meio ficou gordinho. Vou pegar aquela minha estequinha de ponta fina. Se você não tiver, você pode usar uma agulha de crochê que é ótima. Aqui no meio, ó, nessa parte gordinha, eu vou fazer o movimento de vai e vem. Ó. Eu afundo a minha esteca e faço esse movimento aqui, ó. Vai e vem. Ele vai ficar esse buraquinho aqui. Com o meu dedo indicador, nessa parte de cá, ó, eu achato. Faço a mesma coisa do outro lado. Com o meu dedo indicador, eu achato. Ó. Ele vai formar o bigodinho dele. É extremamente importante, na hora que você estiver fazendo esse movimento, ó, de vem e vai, você ir até o final. Pra marcar bem aqui, ó, pra formar um desenho de U. Deixa eu marcar aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Se acho que dá pra ver melhor. Ó. Forma esse desenho de U aqui. É aqui onde nós vamos encaixar o narizinho dele. O bigodinho dele está pronto. Vou pegar o nosso rostinho. Vou passar cola aqui abaixo do nariz. Bem pouquinho, ó. Passei cola abaixo do nariz. Lembra daquele U que eu falei pra vocês? É onde eu vou encaixar o meu nariz aqui, ó. Venho abaixo do nariz. Aquele U. Encaixo aqui no meu nariz. Ó. Ficou assim o bigodinho dele. Deixa eu ajeitar o meu aqui. Por isso que é extremamente importante, na hora de você estiver fazendo aquele movimento de vai e vem com a esteca, você ir até o final. Porque na hora de você amassar com o seu dedo indicador, naturalmente ele vai formar esse U entre as pontas. O bigodinho dele está pronto. Vou pegar agora o meu marcador de boca. Lembrando que, pra turminha do Chaves, nós estamos utilizando dois marcadores de boca. Aquele maiorzinho que já estamos acostumadas a usar. E esse aqui que eu tô usando, que ele é o menorzinho. Esse aqui nós fizemos pro Chaves e pro Inhonho. Seu nome não pro Inhonho não. Deixa eu ver se foi Chaves e pro Kiko. Aquele maiorzinho nós fizemos pra Dona Florinda, pro Inhonho e pra Chiquinha. Então, esse aqui, por ser madruga, você vai usar o mesmo, o mesmo marcador de boca do Chaves e do Kiko, tá ok? Vou pegar aqui abaixo, ó. Vou usar como referência o meu nariz. Abaixo, encostando aqui as minhas duas pontas, ó. Eu vou encaixar aqui, vou segurar, ficar perto do bigode. Pra você que nunca fez. Ó, e afunda a minha esteca. Ele vai marcar a boquinha. Lembrando aqui, ó. Eu deixei meu marcador, o U tem que ficar pra cima. Pra você que não conhece o marcador de boca, ó. Na hora de eu pressionar na massa, eu tenho que deixar assim, como se fosse um U. Eu encostei aqui, ó, no bigode e afundei. Sem mistério nenhum. Marquei a boquinha dele. Como sempre, uma opção minha, vocês sabem que eu gosto. Pego uma pontinha, uma esteca de pontinha fina. E vou só marcar o cantinho dessa boquinha, ó. Aqui não faz nem tanta diferença, porque o bigode ele vai tampar. Mas mesmo assim, eu gosto de fazer. Como eu sempre digo nos meus vídeos, é opcional. A cabecinha do seu Madruga, em si, a princípio, está pronta. Vamos deixar secar. Eu aconselho o quê? Faz o sapato e a cabeça. Deixem secar de um dia pro outro. Por quê? Pra não ter perigo na hora de você colocar o corpo sobre o sapatinho, ele amassar. E não ter perigo na hora de você colocar o cabelo e o chapéu no seu Madruga, pra ele também não amassar essa cabecinha que tá feita, tá ok? Vamos dar continuidade agora? Iremos fazer o corpinho dele. Pro corpinho, nós iremos utilizar o azul. Eu tô usando aqui o azul... O azul celeste, né? Devo pegar a minha forminha do mini pet e vou tirar o corpinho. Aqui tem 9,5 gramas de massa. Vou sovar essas 9,5 gramas de massa. Faço uma bolinha. Dessa bolinha eu vou fazer uma leve coxinha só pra me auxiliar no encaixe. E vou encaixar aqui no meu molde. Lembrando que ele é um triângulo, mas não tem a ponta fina, né? Então, pra eu deixar ele... Eu gosto de deixar na minha posição, como se eu fosse tirar a cabecinha. Porque tem gente que tira com ele do lado. Aí é opcional. Eu tô falando como eu costumo fazer. Eu coloco ele nessa posição pra mim, que aí eu vejo direitinho o meu corpinho. Isso pode até parecer loucura, gente. Mas eu acho que faz diferença. Enfim, cada cara da artesã com a tua maneira de fazer, né? Eu costumo fazer assim. Ó, eu encaixei aqui no molde e vou ajeitando. Lembrando que não vou tirar a rente a forma. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a da cabecinha. Eu vou deixar ela ovalada. Ou seja, ela vai sair da forma. Ó, coloquei e vou ajeitando. Vou ajeitando. Passo o dedo pra tirar as marcações. Ó, aliso. Reparem que ela saiu da forma. Ficou assim. Retiro. Naturalmente, ela vai sair com as marcações laterais. Vou pegar o meu pincel 104 da Condor. E vou alisar. Ó, até sumir essa marcação. Sumiu. Ela saiu um triângulo, correto? Parte mais gordinha, eu achato sobre a minha bancada. Vamos alongar esse corpinho como nós já estamos acostumadas a fazer. Pra você que tá assistindo pela primeira vez, como é que se faz isso? A parte mais gordinha eu seguro com uma das mãos. A outra parte, a outra mão, com o dedo indicador e o dedão, vou fazer movimentos de pinça nessa parte mais fina. Vou apertar do lado, vou apertar na frente. Aperto do lado, aperto na frente. Com isso, naturalmente, ó, este corpinho, ele vai se alongando. Ó, se eu apertei do lado, naturalmente eu tenho que apertar na frente. Pra ele crescer uniforme. Ó, ele já deu uma bela alongada. Coloco sobre a minha bancada de novo, a parte mais gordinha. E achato novamente. Gente, deixa eu alongar um pouquinho mais a minha. Vou pegar aqui a minha régua pra mostrar pra vocês quantos centímetros ficou o meu corpinho após esse alongamento. Ó, após alongado ficou com três centímetros e meio. Agora, nós vamos fazer como se fosse a calça dele, ó. Como que eu fiz isso? Essa parte mais gordinha, ó, eu vou deixá-la deitada pra fazer isso. Na parte mais gordinha aqui no meio, vou pegar a minha sequinha de faca e vou fazer um corte bem no meio. Eu vou ver como que eu acho o meio aqui, ó. E faço uma marcação. Ó, lembrando que a peça vai ficar assim, correto? Então, eu viro, eu deito um pouquinho a minha peça na parte mais gordinha, eu marco o meio. Marquei o meio, venho aqui, ó, e subo mais um pouquinho. Esse aqui vai ser o bumbum dele. Então, eu não subo muito. Subir até aqui tá ótimo. Aqui será a minha frente. Vou subir mais um pouco, ó. Subir um pouquinho menos do que o bumbum. E vou fazer um vezinho aqui na parte da frente. Como é que eu faço isso? Deixa eu fazer pra mim, depois eu mostro pra vocês. Senão, eu vou fazer torto. Ó, aqui na parte da frente, como se fosse o cos da calça. Eu acho que é cos que fala o nome, gente. Eu sou péssima pra costura, ó. Eu fiz um movimento, eu fiz um cortezinho, só que na diagonal. E ficou assim. Venho sobre a minha bancada e achato de novo. Ó. Aqui na parte da frente, aqui embaixo eu marco bem. Porque eu quero que pareça mesmo que é uma calça. Ó. Ficou bem marcadinho. O corpinho dele está pronto. Vou pegar metade de um palito de dente e vou encaixar aqui. Onde nós iremos encaixar a cabecinha dele depois. Antes de nós colarmos nos pezinhos dele, nos sapatinhos, vamos já colocar a camisa nele. Vou deixar aqui de lado. Vou pegar agora a massa preta. Deixa eu pegar aqui. Ó. Peguei a massa preta. Vou sovar. Não tem quantidade agora a massa preta, porque nós iremos abrir esta massa. Faça uma bolinha. Vou colocar sobre a minha bancada. Deixa eu tirar isso daqui, porque vocês sabem que eu sou um desastre, né? Pra derrubar as coisas. Ó. Vou pegar o nosso rolo de abrir massa. E vou abrir esta massa. Não vou abri-la muito fina. Pra não correr o perigo de rasgar esta massa na hora que nós vamos colocar no nosso corpinho. Ó. Vou abrindo aqui. Eu já passo pra vocês as medidas direitinho que eu tô usando pra fazer aqui nessa blusinha dele. Ó. Abri fina, mas não muito fina. Pra não ter perigo de rasgar. Vou pegar aqui. A minha carretilha. Lembrando que se você não tiver carretilha, você pode utilizar uma tesoura sem problema nenhum. Eu só vou tirar aqui essas laterais e deixá-la reta. Pra eu fazer as medidas direitinho com a minha régua. Aí eu passo pra vocês, tá ok? Deixa eu só ajeitar aqui. Opa. Vou pegar a minha régua. De largura ou de altura, como vocês preferirem. Nós vamos deixar com dois centímetros. Então, eu marco aqui dois centímetros. De altura ou de largura, como vocês preferirem, tem dois centímetros. Deixa eu ver agora quantos de comprimento. De comprimento tem sete centímetros. Ou seja, de comprimento ficou sete centímetros. De largura ou de altura, como vocês preferirem, dois centímetros. Óbvio que aqui vai sobrar. Mas, aquilo que eu costumo falar. Melhor sobrar do que faltar. Vamos começar pela parte da frente. Porque eu quero que o acabamento fique na parte de trás. Ou, de repente, você pode deixar o acabamento também do lado. Por quê? Porque nós vamos colar o bracinho dele. Então, naturalmente, esse acabamento vai sumir. Mas, como nós vamos alisar, não tem problema. Eu gosto de fazer começando pela frente. Como eu sempre digo, aí vocês veem o que é melhor pra vocês. Ó, eu gosto de deitar aqui a peça. Pra eu centralizar, que eu vou deixar esse cos aqui aparecendo, ó. Coloquei aqui na parte da frente. Vou trazer essa massa todinha pro lado de trás. Lembrando aqui, aqui nessa união, eu vou tomar cuidado. Ó, pra deixar na mesma reta dos dois lados. Cheguei aqui, vou pinçar. Ó, já ajeito aqui em cima. Vou pinçar aqui atrás. Ela vai ficar assim. Vou pegar aqui a tesoura e vou tirar esse excesso. Tirei o excesso. Vou pegar o meu pincel modelador. Agora, eu vou tirar um pouquinho esse palito daqui. E vou alisar aqui, ó. Onde nós tiramos o excesso. Porque eu não quero essa marcação aqui. Eu quero que fique bem lisinha a parte de trás. Porque a parte de trás, ele aparece. Tá vendo? Se nós deixarmos esse racho aqui, depois que secar, ele vai abrir mais e vai ficar horrível. Ó, e aqui em cima, eu costumo unir, fechar todinha essa massa, ó. Pra que quando essa massa preta seque, não tenha perigo de aparecer a parte azul. Então, eu gosto de fechá-la todinho, até na parte de cima. Ó, vou alisando. Esse pincel, gente, é maravilhoso por causa disso. Pra alisar, olha, eu já usei a esteca de agulha. Até dá pra fazer ficar bom. Mas como esse, esse pincel. Então, eu sempre falo pras meninas. Se você tiver a oportunidade de comprar, de adquirir, adquira, porque é um investimento. Ó, coloquei a blusinha dele, ó. Alisei tudo na parte de cima. Percebam que aqui atrás, ó, ficou sem marcação nenhuma. Agora sim, vou pegar de novo o meu palito. E vou colocar novamente aqui, ó. Como o buraquinho já tava feito, até ficar mais fácil pra colocar. Tá prontinho essa parte da blusa. Vamos fazer os bracinhos. Porque depois dos bracinhos, nós temos que fazer as manguinhas. Como é que nós vamos fazer os bracinhos? Vamos pegar o nosso molde do mini pet e vamos tirar os bracinhos. Vamos tirar os bracinhos inteiros. Pra isso, eu vou utilizar duas bolinhas de massa pele. Cada bolinha dessa tem 1 grama, 1.2 de grama. Deixa eu só limpar a minha mão aqui, pra não ter perigo de sujar aquela massa pele, porque nós estávamos pegando no preto. Voltando. Duas bolinhas. Cada bolinha dessa, 1.2 gramas. Vou sovar esse 1.2 gramas. Faço uma bolinha. Faço um leve rolinho, só pra me auxiliar aqui no encaixe, ó. E vou encaixar aqui no meu molde. Lembrando que os braços, eu vou deixá-los rente à forma. Eu não vou deixar ovalar. Vou pegar mais 1.2 gramas. Vou sovar. Faço uma bolinha. Faço um leve rolinho. Só pra me auxiliar no encaixe. E encaixo aqui no meu molde. Já mostro pra vocês. Da forma que tá ficando no molde. Por que, Cléo? Que todo vídeo você fala de novo a mesma coisa. Porque eu sei que tem muito iniciante acessando o canal. E eu, como eu também sou iniciante, eu não tenho muito tempo no biscuit. Eu sei o quanto é importante essa explicação detalhada. Que pra você, que muitas das vezes parece cansativo, pra quem é iniciante é muito importante. Então, me perdoe se muitas das vezes eu parecer repetitiva, tá ok? É que eu quero realmente ajudar as meninas que estão iniciando. Ó, coloquei na forma. Ela ficou bem rente. Vou retirar. Ela sai assim da forma. Como vocês já sabem, eu gosto de pegar a estequinha. Caiu, gente. Desculpa. Tava demorando pra eu derrubar alguma coisa. Gosto de pegar a minha estequinha de faca. Eu gosto de reforçar o dedão. E movimento de pinça. Achatar a palma da mão. Vou fazer a mesma coisa no outro, ó. Eu só vou reforçar a separação do dedão e vou achatar levemente a palma da mão. Vamos fazer as manguinhas do seu madruga. Pra isso, ó. Aquela massa mesmo que nós abrimos, ó. Eu nem cheguei a amassar a minha. Ó. Eu vou fazer de novo. Como eu já tava dizendo, se tem iniciante no canal, pra não ter erro. Ó. Peguei mais um pedacinho de massa preta. Vou fazer um rolinho. Eu sovei, né? Fiz uma bolinha. Agora eu vou fazer um rolinho comprido. Pego meu rolo de abrir massa. E vou abrir essa massinha aqui, ó. Vou deixá-la mais larga. E depois eu tiro o excesso. Vou abrir. Ó. Vou pegar a minha carretilha. Deixa eu ver onde eu enfiei a minha aqui. E vou cortar aqui, ó. Um pedaço. Só pra deixar essa parte de baixo reta. Que é onde nós vamos encaixar ali. Ó. Deixei essa parte reta. Deixa eu cortar um pedaço aqui. Que aqui dá pra tirar as duas manguinhas. Parti-la ao meio. Vou pegar o nosso bracinho. Aqui é a parte dorsal da mão. E aqui a palma da mão. Vou começar pela parte dorsal. Aquela parte onde nós deixamos retas, ó. Eu vou vir aqui no bracinho e vou posicionar. Vejo a altura que eu quero essa manga. E vou colar. Esta parte eu trago pra trás, ó. E pinço. Ficou assim. Pego a minha tesoura de ponta fina e tiro o excesso. Tanto ali embaixo, ali embaixo, como aqui em cima no ombrinho. Eu não vou me preocupar muito com esse acabamento aqui. Porque nós vamos colocar no corpinho. Mas vou me preocupar com o acabamento do ombro. Vou pegar o meu pincel, ó. Só vou alisar aqui essa pontinha. Ó, só pra dar um acabamentinho no ombro, pra não ficar uma coisa mal acabada. Ajeito no bracinho. E o bracinho com a manguinha tá pronto. Vou fazer a mesma coisa com o outro braço. Lembrando que eu já deixei um pedaço de massa aqui aberta. Aquela parte reta. Vou usar como referência essa manguinha aqui, que já estamos prontas. Vou colocar a massa aqui, ó. Pra deixar da mesma altura. Posiciono lá um bracinho ao lado do outro. Só pra ver a altura que ficou, pra ficar na mesma altura, pra não ficar feio. Comecei na parte dorsal da mão. Vou trazer toda essa massa aqui pra parte de trás. Ó. Vou pinçar. E vou tirar o excesso. Tiro embaixo e tiro em cima. Vou ajeitar aqui na parte do ombro. Pego meu pincel e vou alisar. Vou ajeitando. Deixa eu tirar esse excesso aqui. E os nossos bracinho com as manguinhas estão prontos. Vou deixar aqui do lado. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui na minha bancada. Ó. Vamos montar o nosso seu madruga. Lembrando que aí, o sapatinho de vocês já estarão secos. Vou passar cola só aqui, ó. Na parte do calcanhar. Que é aquela parte mais fina do sapatinho. Vou pegar o nosso corpinho. Lembrando de deixar esse cos aqui virado pra frente. E vou colar aqui, ó. E vou colar aqui, ó. No sapatinho. E vou ajeitar. Vou ajeitando. Ó. Ele ficou assim. Vou pegar agora os nossos bracinhos. Na parte da palma da mão. Aquela parte onde tá reta. Eu vou passar cola. Nos dois bracinhos. Vou passar cola só na parte da manguinha, tá ok? Só na parte preta. Na parte de pele eu não vou passar cola. Passo nos dois. E vou colar aqui, ó. Na lateral do corpinho. Aí, eu dou o movimento que eu quiser pra esse bracinho. Um eu vou colocar ele segurando o jornal. Então, eu vou deixar um pouquinho essa mão levantada. Ó. Ele ficou assim. Aí, vocês dão o movimento que vocês quiserem. Essa mão aqui eu vou deixar um pouquinho levantada, ó. Porque é onde eu vou colocar o jornalzinho dele. Essa parte está pronta. O corpinho dele está toda pronta. Ó. Aqui na lateral é importante vocês apertarem bem, ó. Se vocês não quiserem essa marcação aqui. Sabe o que vocês fazem? Peguem um pincel. E, ó. Só faz a união das massas. Vai sumir toda essa marcação aqui. Não fica aquela união ali. Fica um acabamento bem feitinho. Ó. Ela some todinha. parte do corpinho, então, está pronta. Antes de nós colocarmos o jornalzinho no bracinho dele, vamos já pra cabecinha. Pra cabecinha, lembrando o quê? Nós já fizemos toda essa etapa. Vamos colocar o cabelinho dele, pra depois nós colocarmos o chapéu. Pro cabelinho, nós vamos utilizar também a massa preta. Também não tem quantidade, porque eu vou abrir esta massa. Vou sovar uma quantidade de massa. Faço uma bolinha. Pego o meu rolo e vou abrir esta massa. Agora, eu não vou deixar esta massa fina. Eu vou deixá-la um pouquinho mais grossa, porque nós vamos demarcar este cabelinho dele. Então, se eu fizer muito fina, na hora de demarcar, tem perigo de rasgar. Ó. Reparem que ela não ficou muito grossa, mas também não ficou fina. Vou pegar o meu cortador redondo número 40 e vou tirar um círculo. Ó. Tirei um círculo com o cortador 40. Como nós já estamos acostumados a fazer, em um dos lados, movimento de pinça, dedão e dedo indicador, eu vou afinar um pedaço, que é onde eu irei encaixar na nuca do seu madruga. Ó. Eu afinei só esta parte aqui. Vou pegar a cabecinha, por isso que é extremamente importante, esta cabeça já está seca. Aquela parte onde eu afinei, eu vou colar aqui, ó, na nuca. Colei na nuca, encosto em uma das orelhas e encosto na outra orelha. Ó. Encaixei nas duas orelhas. Esta parte aqui, eu vou trazer pra frente. Ó. Vou trazendo pra frente. Deixa eu fazer pra mim, porque minha cabeça tá muito mole. Eu tenho que tomar cuidado pra não amassá-la. Ó. Trouxe ela pra frente, ela ficou assim. Este restante aqui, ó, eu vou unir estas duas massas e vou pinçar. Ó. Ele vai ficar assim. Pego a minha tesoura e vou tirar este excesso. Rasgou um pouquinho ali, não tem problema porque eu aliso. Se acontecer com isso, com vocês, vocês peguem um pincel e só alisar aqui, ó. Que dá um jeito. Aí, vou alisando pra esconder essa marcação. Também não me preocupo muito com essa marcação daqui, porque nós vamos colocar um chapéuzinho. Mas, como nós gostamos de coisas bem feitas, vamos alisar pelo menos um pouquinho. Ó. E tá prontinho o cabelinho dele. Vou pegar a minha esteca gravata, com a parte mais fina, vou começar a marcar esse cabelinho da nuca pra frente. Ó. Eu só faço esse movimento. De trás pra frente. Porque eu preciso me preocupar mais com a marcação de trás, porque na frente, como nós vamos colocar o chapéuzinho dele, então não vai nem aparecer. Então, vamos nos preocupar onde realmente vai aparecer pro nosso cliente. Ó. Não que eu não vá marcar esse espaço aqui. Eu também vou marcar. Mas, me preocupo mais com essa marcação de trás, ó. Demarquei todo o cabelinho dele. Agora, aqui na frente, eu venho de frente pra trás. Só pra fazer algumas marcações. Ó. Todo demarcadinho. Cabelinho do seu Madruga está pronto. Vamos agora fazer o chapéuzinho dele. Deixa eu limpar de novo a minha mão. Porque nós vamos agora utilizar, nós vamos trabalhar com a massa azul. Deixa eu limpar minha bancada. Pro chapéuzinho, nós vamos precisar da massa azul, a mesma cor que nós fizemos o corpinho dele. Que aqui, no caso, eu tô usando o azul celeste. Vamos pegar 4 gramas de massa azul. Vou sovar essas 4 gramas. Faço uma bolinha. Deixa eu limpar minha bancada aqui. Porque a minha bancada também sujou de preto. Pronto. Ó. Coloco sobre a minha bancada. Vou pegar o meu boleador, aquele que nós estamos acostumados a usar, aquele mediano. Aqui no meio desse círculo, ó. Eu vou afundar e vou girar o meu boleador. Ó. Ficou essa cavidade. Vou colocar os meus dois dedos indicadores, ó. Os dedos indicadores eu coloco no buraquinho. Os meus dedões eu vou apoiar na lateral. Eu só vou abrir, ó. Esse chapéuzinho. Eu não tô alisando nada. Eu só tô abrindo, ó. Vou abrindo. Ó. A minha massa rasgou. Rachou aqui do lado. Porque esse meu azul, ele já tá um pouquinho seco. Deixa eu só alisar aqui. Pra tentar tirar essa rachadura. Pronto. Ó. Eu tomo cuidado de não... Quando eu coloco o meu dedo indicador aqui dentro, eu tomo cuidado pra não rasgar aqui, tá? Então, não deixo essa parte muito fina. Ó. Abri. Ó. Ficou parecendo uma cuia. Lembrando que coloquei meus dois dedos indicadores aqui dentro. Os meus dedões laterais. E só fui puxando, ó. Fui fazendo movimentos circulares e abrindo esse chapéuzinho. Vou pegar a nossa cabecinha. Vou passar um pouco de cola aqui no alto da cabeça. Bem pouquinho mesmo, ó. Aqui eu até passei demais. Pego o nosso chapéuzinho. E vou... Colocar aqui, ó. No alto da cabeça. E vou ajeitando. Ó. Ajeito toda a volta. Ó. E fica parecendo uma boina, a princípio. Fiz isso em toda a volta. Vamos fazer agora esta parte aqui, que é... Eu acredito que seja a... Nem a abana do chapéuzinho. Esse detalhezinho aqui do chapéu dele. Como é que eu fiz isso? Eu peguei mais. Uma grama e meia de azul. Da mesma cor do chapéu. Vou sovar esta massa. Vou fazer uma bolinha. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Da bolinha eu vou fazer um rolinho. Um rolinho comprido. Esse rolinho eu não vou deixar muito fino. Porque nós vamos achatá-lo. Ó. Vou fazer comprido pra dar pra fazer em toda a volta do chapéuzinho. Ó. Vou fazendo o rolinho. Tomando cuidado de deixar na mesma espessura sobre toda a extensão. Fiz um rolinho. Vou pegar o nosso rolo de abrir massa. E vou achatar aqui, ó. Não achato muito, porque eu quero um pouquinho. Eu quero ele achatado, mas eu quero ele um pouquinho gordinho, ó. Vou pegar aqui a minha tesoura. Vou cortar a pontinha. Porque eu quero que essa ponta aqui fique reta. Vou pegar aqui a nossa cabeça. Vou começar pela lateral pra dar o acabamento. Aqui na parte inferior, eu vou colando toda em volta aqui, ó. Eu já mostro pra vocês, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Ó. Eu comecei aqui na parte de baixo. E dei toda a volta do chapéuzinho. Ó. Só unindo aqui. Chego aqui. Vou pegar a minha tesoura. E vou tirar esse excesso. Lembrando aqui, esse excesso eu deixo um pedacinho da ponta sobre onde nós começamos. Porque aí eu vou pegar o meu pincel e vou, ó, alisar aqui, ó, sombra onde nós começamos. Só pra fazer o acabamento. Ó. Ajeito. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ajeitar. Vou pegar aqui uma estequinha de faca. Pra deixar bem unido. E o acabamento ficar bem bonito. Ó. E o chapéuzinho dele está pronto. Aqui na parte de dentro, eu vou pegar a pontinha da minha esteca de faca, ó. E vou abrir um pouquinho. Porque eu quero um pouquinho esse... Essa abinha aqui. Que ela dê um pouquinho de movimento. Ó, com a pontinha. Eu tô fazendo esse movimento aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Só pra abrir um pouquinho aqui pra não ficar muito grudado no chapéuzinho. O que é importante ficar grudado é essa parte aqui inferior aqui, ó. Essa parte aqui que é importante ficar bem grudadinho no cabelo. Essa parte de cima, ó, eu deixo um pouquinho aberto. Porque depois que secar, ela vai ficar com esse movimento aqui. E o chapéuzinho do seu Madruga está pronto. Deixa eu tirar. Dá uma limpada aqui na minha bancada. Então, agora nós vamos fazer o jornal. Pro jornalzinho dele, eu peguei um pedacinho, ó. Eu peguei um pedacinho de papel de revista. Porque eu não tenho jornal aí. Se você tiver jornal, vai ficar mais realista. Pega um pedacinho de jornal. Eu vou medir pra vocês quanto que tem esse meu retângulo. Esse meu retângulo tem 4 centímetros por 2 centímetros. Ó, 4 centímetros de comprimento, 2 centímetros de altura ou largura, como vocês preferirem. Pela largura, ó, não tem mistério. Eu só vou enrolar aqui, ó. Vou enrolando. Vou passar cola nesta parte aqui pra eu fechar este rolinho. Lembrando que com o jornal fica ótimo. Fica bem realista se você pegar um pedacinho de jornal. É que realmente eu não tenho. Ó, esse aqui é um pouquinho mais difícil de colar. Deixa eu colar aqui, ó. Ó, colei o rolinho. Vou passar cola aqui, ó, na palma da mão dele. Vou pegar o nosso rolinho e vou colar aqui. Como a minha mãozinha, ela está mole, eu vou pegar algum apoio e vou colocar aqui embaixo. Eu costumo pegar um chumaço de algodão mesmo, ou de manta acrílica, ou acrilom que não gruda. Depois que esse corpinho estiver seco, eu vou pegar a minha cabecinha e vou encaixar aqui, ó. Vou colar. Eu só vou encaixar pra vocês verem quanto gracioso e engraçadinho fica o nosso seu barrigo. O seu barrigo não, o seu madruga. Ó, quando essa cabecinha secar completamente, eu vou fazer a pintura dos olhos. Como é que eu fiz a pintura dos olhos? Pra você que é iniciante e não conhece, eu sou péssima, eu, Cleo, sou péssima pra fazer pintura de olhos. Então, eu gosto muito do Pinta Bolinhas. O Pinta Bolinhas é essa ferramenta aqui de plástico, que tem várias pontas. Cada ponta dessa tem uma numeração. E a parte do branco, a parte branca dos olhos, eu fiz com a ponta de número 5, a parte preta com a ponta de número 4, o brilho dos olhos com a ponta de número 1. Pra fazer, aqui no caso, eu fiz só a sobrancelha, eu fiz com a caneta permanente preta número 2. Deixa eu tirar essa cabecinha aqui, porque eu vou deixar secando separadamente. Como sempre, eu mostro pra vocês no próximo vídeo como é que ficou a pintura dos olhos. Opa, tirei aqui o palito. Eu mostro pra vocês a pintura dos olhos que ficou do seu madruga. Mas, a princípio, é isso, tá ok? A nossa próxima explicação será o do senhor barriga. Olha, eu fiz ele ontem, então ele tá um pouquinho mole ainda. Nós vamos fazer ele a próxima explicação. Olha por trás, gente. Ficou muito lindo. E o melhor de tudo é que o corpinho do seu barriga, nós fizemos com terno, ó. Terno, gravata. Então, ele também, esse corpinho, vai servir se, de repente, você precisar fazer um noivinho pequenininho pra lembrança. Esse corpinho vai te servir. Ó, fiz a malinha dele, ele segurando a famosa mala. Então, essa será a nossa próxima explicação, tá ok? Meninas, a explicação de hoje foi essa. Eu espero de verdade que todas essas turminhas estejam sendo proveitosa pra vocês. Quero agradecer demais o carinho que eu tenho recebido de cada uma. Vou mandar beijo pra algumas meninas. Eu espero que eu não esqueça os nomes. Vamos lá. Vamos começar pelas crianças. As crianças que eu adoro são a Aninha, o Julinho e a Giovana. Giovana, se eu não me engano, é a filha da Gabi Gibote. Espero que eu não tenha errado o sobrenome. Mas, Gabriela, você sabe que o beijo é pra você e pra tua filha, tá? Obrigada pelo carinho de vocês. Beijos pra Edna, pra Rita Pacheco, pra Laís do grupo do WhatsApp. Beijos pra Yuri, pra Líriam. Líriam, saiba que você não é minha fã. Eu sou sua fã de verdade. Eu amei conhecer todas vocês. Beijos também pra Elza, que eu conheci hoje uma pessoa muito bacana. Gente, são tantos nomes, tantos nomes, que se eu ficar aqui, eu vou passar a noite toda. Outra criança também que eu sei que me acompanha e que eu adoro é a Grace e a Giovana, que são filhos da Grazi, que trabalha aqui perto de casa. Meninas, eu não me esqueci de vocês, tá? Então, obrigada pelo carinho. Pra você que não me conhece, tá assistindo o vídeo pela primeira vez, obrigada pela atenção de estar me vendo até agora. Se for da sua vontade, se inscreva no canal, porque nós já temos várias explicações aí bacanas. E ainda terão muitas novidades no canal. Se você achar que eu mereço, me dá um joinha. Se achar que não por algum motivo, pode colocar pra baixo sem problema nenhum. Críticas construtivas, elogios, sugestões, só deixar nos comentários abaixo. Pras meninas que estão iniciando agora e querem comprar o molde do mini pet e você ainda não tem, eu costumo indicar a artesã Tabata Alexandre. Por que, Cléo, que você indica ela? Porque ela é uma artesã séria, responsável no que faz, os moldes dela tem uma durabilidade incrível, o preço dela é acessível e a entrega é super rápida. Então, dá uma olhadinha no Facebook, Tabata Alexandre, e aqui no YouTube ela também tem um canal no qual ela ensina a usar todos os moldes dela. Eu tenho certeza, se você vier a adquirir o molde com ela, você não vai se arrepender, tá ok? Ah, outro beijo também pra Talita. Talita, obrigada pelo teu carinho, obrigada pelos toques que você me deu, esteja certa que eu vou anotá-los todos, tá? Gente, pra você que eu não mandei um beijo, que eu não falei o nome, me perdoe, não fiquem chateados comigo. Como eu já disse anteriormente, são muitos nomes pra eu lembrar, tá? Mas de verdade, saiba que cada um de vocês tem uma importância enorme pra mim. Obrigada de verdade pelo carinho e pela paciência de ter me visto até agora, tá? Um beijo muito carinhoso pra cada uma de vocês. Até a próxima!